Música Fala galera do Youtube, dando continuidade do nosso trabalho aí, hoje mais uma saída de ataque de Katagatami Quem tem acompanhado o nosso trabalho, semana passada uma saída, essa semana agora uma nova alternativa aí para sair dessa posição desconfortável Espero que vocês gostem, osse! Bom galera, aqui no Katagatami agora, eu vou dar a mão com mão e vou pressionar meu cotovelo em direção ao pescoço do meu oponente Criando assim um pouco de espaço, aliviando a pressão de estrangulamento Vou rodar por cima do meu ombro E quando eu bater lá na frente, eu já vou retirando meu braço de dentro da chave, de dentro do estrangulamento Então, virei Caminho para as costas e faço o domínio lateral Bom galera, aqui foi mais uma vez o professor Ivan Dumont apertando meu pescoço Responsável pelas nossas plumas de terça e quinta à noite, na Academia MMA Capital Espero que vocês tenham gostado dessa posição, quem não viu a posição da semana passada, foi uma outra saída de Katagatami E não perca a posição da próxima semana Um grande abraço Osse! Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço